Neste sábado, 10 de agosto, é celebrado o Dia Internacional do Biodiesel, que teve origem há 130 anos e é essencial para a transição energética que é tão necessária. Aqui no Brasil, o biocombustível representa um setor econômico com bastante relevância e passa por todas as etapas produtivas. Começa no agronegócio, é processado pela indústria e depois adicionado ao diesel de origem fóssil antes de ser distribuído para o consumidor final. E atualmente, o percentual da mistura de biodiesel no diesel está em 14% e deve aumentar para 15% em março de 2025. E a participação de recursos renováveis na mistura dos combustíveis fósseis é justamente um dos pontos que estão aí dentro do projeto de lei chamado Combustíveis do Futuro, aprovado no primeiro semestre pela Câmara e agora pode ser aprovado pelo Senado. Ontem, parlamentares ligados ao agro cobraram do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a apreciação da matéria o quanto antes. Vamos chamar ele, Miguel Daúde, para comentar? Daúde, hoje a política do governo é justamente incentivar a energia renovável, né? E nós temos muita energia. Temos energia eólica, energia solar, energia de biomassa. Dá para a gente dizer que a gente já está no caminho da energia do futuro mais do que outros países, Daúde. Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você. Eu diria que o Brasil já está com o pé no futuro na questão de energia renovável. Quando nós comparamos o Brasil com outros países, principalmente da Europa, a própria China, o próprio Estados Unidos, a gente percebe que o Brasil tem já um projeto bem avançado. Só para a gente entender, essa é a questão da energia do futuro. A Europa, por exemplo. Por que a Europa atrasou tudo isso? Porque hoje ela está queimando diesel para gerar energia, está queimando carvão para gerar energia. Então, se você dota os países europeus de carros elétricos que precisam ser carregados, então, o que o carro elétrico não vai emitir de gases, a geração dessa energia que vai alimentar o carro elétrico acaba gerando gases de efeito estufa mais que o carro elétrico. Então, você está no impasse. Aí que a gente ouve muita bobagem na internet, falando que carro elétrico não presta, que não vai dar certo. Por quê? O problema não é esse. O problema é você ter energia renovável, que é o caso do Brasil. O Brasil tem uma matriz energética caminhando, no sentido de nós termos a energia eólica, termos a energia solar, termos a energia da biomassa. Agora, a gente está vendo aí enormes investimentos no etanol do milho. Depois, você aumenta essa proporção no biodiesel. Você faz o biodiesel, você mistura mais o etanol na gasolina, você junta essa matriz toda, junta tudo isso com as energias de solar e eólica, você acaba tendo uma alimentação, evidentemente, dos carros elétricos com energia renovável. Então, significa o quê? Que aquele carro elétrico que está andando ou outras atividades industriais ou agroindustriais que utilizam a bateria, vamos assim, para ficar mais claro, essa energia, sim, é uma energia do futuro. Você, então, está no caminho certo. E o Brasil tem todas as condições, porque nós somos produtores de grãos, nós temos a biomassa. O Brasil tem uma extensão continental enorme. O Brasil tem muita energia solar que transforma em biomassa. Biomassa você faz proteína animal, você faz a energia, você faz a fibra. Então, o Brasil está no caminho certo, está aí a grande diferença. Então, portanto, que os parlamentares têm que ir logo com esse projeto para que os investimentos possam vir. Agora, para finalizar, eu diria você, Priscila. Alguém, às vezes, me perguntam, mas, Daúde, qual é o risco disso? O risco continua sendo o mesmo. De repente, você tem uma alta no petróleo, aí o governo fala, não, nós vamos diminuir a mistura, vamos colocar menos biodiesel, aí você acaba tendo todo um parque industrial para gerar o biodiesel, que aí fala, pô, mas espera aí, eu me preparei, me programei para produzir tanto, agora o governo vem e diminui, então, é isso. E a gente sabe que a cabeça de governo populista, porque todo governo, não estou falando desse governo, não, todo governo é populista, ele quer manter a gasolina lá embaixo, ele quer manter o povo bem, mas só que ele esquece que o país tem que avançar. O país é mais importante. Eu sempre gosto de dizer que patriota é aquele que tem interesse em ver o seu país se desenvolver. Então, portanto, está aí, Priscila, é um excelente momento, o Brasil já está com o pé no futuro, nós vamos carregar as nossas baterias com energia renovável. E isso é a energia do futuro, e provavelmente nós estaríamos já desenvolvendo a energia, que você separa o hidrogênio da água, do H2O, e essa energia é a energia que realmente vai ser o futuro de tudo. Mas, para ela ser carregada, precisa de energia renovável, que é o caminho que nós estamos. Priscila. É isso, o caminho é para frente, né, Daúde? É para lá que nós vamos. Obrigada, viu, pela sua participação aqui, mais uma vez, excelente tarde para você, excelente fim de semana, e te encontro segunda. Segunda-feira, Priscila, estaremos juntos. Obrigado a você, a todos, e não vamos esmorecer, Priscila. O Brasil é maior que a mediocridade. E já aproveito para te desejar um feliz Dia dos Pais. Obrigado.